A gente já tá aqui com a CEPROMI, com a Ângela Guimarães, mas daqui a pouquinho a gente vai falar com ela sobre um tema muito importante. Olha aqui na camiseta já. Aqui o racismo pula fora. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse tema muito importante, mas antes a gente vai com o Edu, que tá lá na pista. Edu! Pois é, Uzel, tô aqui na pista e ó, vocês tão conseguindo ouvir esse som? Esse somzão é do furgão elétrico e o responsável tá aqui do meu lado. Eu quero saber, você faz alegria junto com esse carro há uma década já, velho? É, temos uma década aí fazendo alegria do povo nas ruas do Centro Histórico, nas ruas do Campo Grande, trazendo esse conceito de palco móvel pra próximo do público, né? Trazendo a história de Dodô e Osmar, que foi uma fubica que o trio tava próximo do povo. Então a gente trouxe esse conceito novamente aqui pra avenida, pras ruas do Pelourinho. E estamos lá sábado, domingo, segundo e terça, a partir de todo dia de noite. E aqui no circuito, pelo dia, trazendo alegria pras ruas das ruas do Centro Histórico. Que massa! E eu tô vendo que você já tá de Gandhi, então daqui você já vai pro outro circuito. Daqui eu vou pra Barra, saindo do Filho de Gandhi, depois eu volto pra gente se apresentar hoje lá no Pelourinho. Hoje vai ter lá Somos 5 e a banda Zalito Mizerra, fazendo a alegria do povo. Bom carnaval pra você, viu? Pra nós! É isso aí, Bande Folia, eu vou ficar aqui curtindo, daqui a pouco eu volto, Fuzião. Mas eu sei que você tem convidados importantes aí no estúdio. Valeu, valeu, Edu. Pois é, a gente tá com a Ângela Guimarães, que é da CEPBOMES, Secretaria de Promoção para as Mulheres. E aqui, olha, olha aqui, ó. Aqui o racismo pula fora. Seja bem-vinda à Bande Folia. E é isso mesmo, né? A mensagem é direta. É, a mensagem é papo reto, né? Numa festa tão bonita como essa, festa da alegria, da diversidade, que a gente tá celebrando 50 anos dos blocos afro na Bahia, a gente não pode tolerar, suportar nem conviver com nenhum tipo de manifestação de discriminação racial, de racismo ou de intolerância religiosa. Então a campanha é direta, tá tendo bastante adesão do público, o público pega material, quer receber camisa, vai aos nossos postos, quer ser cada vez mais informada, tá cada vez mais ligada, que numa festa como essa não cabe nenhum tipo de manifestação desse jeito. Não cabe, né, Lobala, nenhuma manifestação de racismo nem de intolerância, não é isso? Exatamente, Yuzel. E a secretaria tá aqui justamente pra poder combater esse tipo de crime, que racismo é crime, é crime inapensável, né? Então você tem que ter muito cuidado, porque às vezes tem até aquelas gírias, né, que é da Bahia, mas a gente tem que começar a eliminar e começar a falar corretamente como deve ser. Com certeza. Muitas vezes as pessoas acham que por estar fazendo em tom de piada, ou de brincadeira, ou de fantasia, não é crime, mas continua sendo. Porque todas as vezes que você usa o elemento racial pra poder tentar desqualificar uma pessoa ou fazer escárnio daquela pessoa, você tá incorrendo no crime de racismo. Então vamos trabalhar pra uma cultura de paz, uma cultura de não agressão à dignidade humana, uma cultura de valorização da diversidade, porque nós somos diversos, né? A humanidade, a pluralidade faz parte da nossa composição, então a gente tem que exaltar, né, essa possibilidade, não desmerecer nem desqualificar. Claro, vira um observatório, né, a secretaria durante o carnaval, mas durante todo ano tem atividade, né? Exatamente. O nosso trabalho não para, porque infelizmente o racismo também não descansa, né? Ele não dá um dia só de folga, gente. Às vezes você tá querendo acordar no domingo mais tarde, o telefone toca lá e tem uma situação. Então a gente faz a campanha ao longo do ano inteiro, nós temos o nosso centro de referência de combate ao racismo e intolerância religiosa, o Nelson Mandela, fica na Pituba, na sede da CEPROM, dentro do Teatro Jorge Amado. Então ali nós funcionamos durante o ano inteiro pra receber pessoas, dar informações, fazer palestras educativas e acolher também pessoas que tenham sido vítimas. Então durante o ano inteiro a gente recebe pessoas, encaminha pra registrar o boletim de ocorrência na delegacia, faz atendimento psicológico, porque nós temos uma equipe multiprofissional, são advogadas, são assistentes sociais, são psicólogas também, porque a pessoa chega de fato abalada, né? Exato. É uma coisa que ofende o nosso íntimo, o nosso âmago. Então a pessoa chega abalada e a gente tá lá pra dar todo o acolhimento, dar toda a orientação e acompanhar. Porque como a gente bem falou aqui, racismo é crime e não pode ficar impune. Então as autoridades, né, nós estamos aqui pra poder orientar o registro e fazer o acompanhamento de todo o processo de investigação. No carnaval já teve alguma ocorrência esse ano? Como é que tá? Tá, nós já tivemos, já temos uma, duas ocorrências registradas, né? Diminuiu? Tem duas, né? É, tem duas, mas o que é que acontece com o carnaval? Às vezes na reta final é que as pessoas se encorajam pra ir lá e registrar. Acontece no primeiro dia, acontece no segundo dia. E quando chega na segunda e na terça é que as pessoas vão registrar. Então eu não posso dizer ainda que é um ambiente de diminuição, a gente só vai conseguir ter isso amanhã. Mas o que a gente pode avaliar é que as pessoas estão muito mais atentas, né? A pessoa fala, pô, eu passei por aquela situação, eu vim aqui tirar uma dúvida, porque eu achei que foi por eu ser negro, por eu ser negra. Então a gente tá vendo, né, a disponibilidade, a atenção, a conscientização das pessoas e da sociedade em geral. Os meios de comunicação como vocês, sempre abrindo aqui esse espaço pra que a gente possa falar. E aí, Ângela, a gente viu alguma situação como essa, a pessoa também sofreu. O que é que ela deve fazer imediatamente? Bom, imediatamente pode procurar os nossos postos de atendimento. Nós temos um aqui no Campo Grande, a unidade móvel do centro de referência Nelson Mandela, na Praça Municipal, em frente à Câmara de Vereadores. Nós temos um posto em Undina, na Avenida Milton Santos. E temos também o plantão integrado aqui na Carlos Gomes. Mas qualquer pessoa que tiver com essa camisa, com esse material, você pode procurar também, porque vai ser uma pessoa que vai te orientar. Onde tem um posto mais próximo, onde tem muitas vezes até um posto da Polícia Civil, onde você pode fazer o registro, porque nós trabalhamos em rede. Qualquer uma das instituições dessa rede tá orientada a poder encaminhar pra que, de fato, o registro seja feito. Ângela, muito obrigado, viu, pelas informações. Excelente. Acho que é importante sempre estar alertando sobre isso e orientando também, porque às vezes você sofre o racismo, mas não sabe como agir, né? Obrigado, viu? Seja muito bem-vinda sempre ao Bandful. Muito obrigada, é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Lebo lá. Sabe que a gente tem Xande também, né, passando. Exatamente, esteve lá na Undina ontem. Vamos conferir como foi? Olha aí. E aí Olá, mãe! Eu disse, tá, tá, atrevidinha só na pressão Eu faço Eu disse, bota no paredão, ela se amarra É, gata, jogadão, é só rajada Eita, essa mina tá louca, tu sabe de nada Descontrola O brinho, brinho, soca, soca Rebola, rebola O brinho, brinho, soca, soca Rebola, rebola O brinho, brinho, soca, soca Rebola, rebola O brinho, brinho Olha a pose, olha o close, olha o flash Faz a pose, olha o close, olha o flash Eita, essa mina tá louca, tu sabe de nada Descontrola Obrinho, obrinho, saca, saca É bolada, é bolada Obrinho, obrinho, saca, saca É bolada, é bolada Obrinho, obrinho, saca, saca É bolada, é bolada Obrinho, obrinho, obrinho Planeta Band É sim Bota, atrevidinha, só na abração Canta, Léo Mas a sua galinha, ela tá fora do padrão Eu disse, bota no paredão Ela se amarra, é cagaja Ô, Léo, diga aí, papai Essa mina tá louca, tu sabe de nada Obrinho, obrinho, saca, saca É bolada, é bolada Obrinho, obrinho, saca É bolada